E o Vila Nova vem sábado, pega o Vitória, lá em Salvador. No dia do trabalho, nada de folga por aqui, o Vila Nova fez treino aberto no CT. Penúltimo treino antes da viagem para Salvador, onde irá enfrentar o Vitória no Barradão. Depois do empate no final da segunda etapa com o Paraná, a equipe colorada já sabe onde tem que melhorar. A gente fez uma boa partida contra o Paraná, a gente teve o controle da partida e tivemos a infelicidade de tomar o gol ali no final. E isso é uma coisa que nos incomodou, porque sabemos, como você falou, são pontos extremamente importantes, mas que isso serviu de leção para a gente, para a gente estar ligado do início ao fim. Quem balançou a rede contra o Paraná foi o artilheiro do estadual, Alain Mineiro. O jogador vem sendo peça-chave do setor ofensivo, mas nada de Alain Dependência. O Alain é um cara que é decisivo para a gente, faz os gols, é importante, mas eu não acho que seja um Alain Dependência, acho que todo mundo está trabalhando, todo mundo está criando. É lógico que a gente comenta que às vezes falta um pouquinho mais de sorte para o restante da rapaziada ali na hora de finalizar. Mas eu acho que a gente fica feliz por a bola estar entrando, que ele é um grande cara, uma grande pessoa, muito querido pelo grupo. Então acho que que continue entrando, que ele continue fazendo os gols, continue sendo decisivo, acho que isso é o mais importante. Quem tem a ganhar a gente é o Vila. O adversário do Vila Nova, o Vitória, tem como técnico Cláudio Tencate, que apesar de conhecer bem o futebol goiano, Capixaba está tranquilo. Eu acho que hoje em dia no futebol todo mundo acaba se conhecendo muito, né, acho que é bastante jogos, todo mundo acaba vendo o jogo do outro. Mas acho que vai ser, como eu falei, vai ser uma partida muito difícil, eles vêm de um resultado negativo e vão jogar em casa. Acho que é natural que eles venham com a mentalidade de querer a vitória a todo custo. E a gente tem que saber comportar também, estudar bastante eles, acho que essa semana é pra isso. Vamos, como eu falei, ver o que o professor Eduardo vai nos passar de estratégia pra que a gente possa ir lá e fazer uma grande partida e buscar um resultado positivo. Capixaba, Capixaba. Tá faltando mais do Capixaba. Tá faltando. Ele deu uma melhorada individualmente, tá se soltando, né, um contra um, colocando velocidade. Melhorou bastante em relação ao Capixaba que chegou aqui. Agora falta finalizar, falta gostar do gol, falta se arriscar um pouco mais, chuta pouco, né, tem medo de errar. Esse é o ônibus do Vila, não, né? Não, não, esse é o velho. Precisa ter esse capricho na finalização. Quero aproveitar, Pasqueta, mandar dois abraços, vai apagar a pó. Vamos pra minha irmã, Juliane, que vai ser mamãe agora, final do mês ou começo do mês que vem. E pro meu pai, atleticano, feliz, seu Lázaro, lá com o seu dragão, com o seu atlético. E tá, ele deve estar satisfeitinho mesmo. Ô André, falaram ali em Alain Dependência. Tem como não, Zé? Esse aí não tem como. Falei pra ele aqui ontem, falei, ó, o povo aí tem que te ajudar e te arrumar um colar cervical. Ele olhou assim, falei, fora do ar lá na redação, ele olhou e falou, porque daqui a pouco você vai machucar. Carregar esse povo todinho nas costas. Todinho de mamando a caducando. Todinho. Não adianta você achar que não, que é. Tem vezes no jogo que o Alain tem que armar e concluir a jogada. Você assistiu os Trapalhões e o Rei do Futebol? No lance que o Didi cobra o escanteio e corre lá pra cabecear? Independência, Futebol Clube? É o Alain. Independência, que o Pelé é o goleiro e vai pra... Ele é o jornalista e vai pro gol. É, ou é. Concorda, Zé Roberto? Eu só gosto do termo, assim, é mais prático você falar assim, que o time é muito limitado. Né? Não tem que ir. Ainda bem que tem esse companheiro. Na hora de criticar o time, você ainda tem que pôr o Alain. O nome do Alain. Ainda dó, né? Ainda dó. Não, na hora de criticar o time, esquece o Alain. Não, o time é limitado.